Já vejo o sol aberto nos teus olhos Sinto a teclatura ao limpar Pando milagolas na areia Deixas-me o coração a soltar Trazes-me o asa e a sirena Deixas-me o sal e catar Deixas-me o sangue e o cheiro à branca Deixas-me o coração a soltar Siga, siga, siga linda Para que o hino vai lá Ao som o rito de um rito Pois todo mundo ia dançar Siga, siga, siga linda Para que o hino vai lá Ao som o rito de um rito Pois todo mundo ia dançar Diga, siga, siga linda Para que o hino vai lá Ao som o rito de um rito Pois todo mundo ia dançar Diga, siga, siga linda Para que o hino vai lá Ao som o rito de um rito Pois todo mundo ia dançar Beijinhos Graças à Adelaide É como a Adelaide Ferreira É tal e tal São lindas, lindas Oi, brother, where are you? A brisa sol, a brisa de um sorriso A brisa de um rito de um rito A brisa de um rito de um rito A brisa de um rito Graça, antem a CHAM A brisa de um rito de um rito Deixas-me ao coração a saltar Daoeste um ar de cigana Ajá as Manx A brisa de um rito de um rito Divis오 A brisa de um rito E sindicato Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. M.G.O. Balalho. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Acomido bailar, ao som de um dedinho, pois todo mundo a dançar. Saiu de mim, vou nascer, epá! A nossa saudade, Lembrando em mim, Aquela tarde, Que o momento triste vi, Já um beijo, o medo, o cabelo, Que fazia-me uma grande emoção, E agora penso em frente, Chora a saudade meu, por isso não odeio! Olê! Viva a frase, me deixe lá, Olê! 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 A branca do início, a beira-lambar O pão e de piscis, já não vejo a figura valente Que me batia para a visão Eu agora pareço que eu creio Chora a saudade no meu coração Eu agora pareço que eu creio Chora a saudade no meu coração Alguém conhece esta menina? Alguém conhece esta menina? Sim ou não? Eu, eu, eu Eu, eu, eu Espeito especial aqui da nossa amiga Elia É sempre Paula A Paulinha está a perguntar para a gente Olha, estamos aqui a poder-te inveja Paula Vamos, obrigado Olha, eu posso tirar tudo e fico só com o laço O que é que achas? Ela dança a quisoa com muita furia Isto é um assalto, isto é um assalto Olha lá, assalto Já estou a ver que tu és perigoso, hein? Cuidado com ele Para lá Ela dança a quisoa com muita furia A brinca da bonita no meio do mar Ela dança a quisoa com muita furia A brinca da bonita no meio do mar A brinca da bonita no meio do mar Vem dançar por aí no meio do mar A brinca da bonita no meio do mar A brinca da bonita no meio do mar Vem dançar por aí 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 no meio do mar A Cigana Bonita doente somada E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Ela dança que zoa com muita curia A Cigana Bonita doente somada Vem dançar por aí numa bola qualquer Pra esquecer que nas plantas busque a vida melhor Ai eu tenho cana, me sei cana Vem dançar por aí numa bola qualquer Pra esquecer as palavras que a vida nos dá África 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 Queima sal Vem colar Nesta noite Vem matar Acho que eu estás Ué Serinha Está tudo bem minha querida? Olha anda aqui para o baile do Lajinha Vamos já começar a fazer aqui um pique-pique E depois a seguir umas bolsinhas O que é que achas? Olha queres te dar um beijinho muito grande Olha queres te dar um beijinho muito grande Eu vi as tuas mensagens no Facebook E vou lá comentar, claro que sim Mas antes disto já se que tenho um carinho enorme por ti Um beijinho muito grande África 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 Vai te ver Eu amo você A série mesmo Vai te ver Vai te ver Africana 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 Vem dançar Vem falar Esta noite Vem matar A saudade Africana 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 Vem dançar Vem falar Esta noite Vem matar A saudade Africana Africana Vem dançar 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 Pachão da hora 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 Pachão da hora